Olha, a viúva de Chico Anísio briga na justiça por imóvel milionário que era do humorista. Agora é um outro capítulo. Aliás, a gente não, você sempre com a sua competência, Fabiola. Há quanto tempo você vem falando dessa questão do Chico Anísio? Já faz desde o ano passado que a gente fala dessa briga do Chico Anísio, né? Dessa briga pela herança do Chico Anísio. Alguns meses aí a gente já está falando. Agora, a Malga de Paula, viúva, quer um imóvel avaliado entre 3 e 4 milhões que está no espólio do humorista. É um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Foi comprado pela Malga com o dinheiro que o Chico Anísio deu enquanto eles eram casados, segundo a Malga. O problema é que o imóvel, que em mais ou menos uns 680 metros quadrados, está registrado no nome dos dois. E segundo o advogado da viúva, isso foi um erro. A Malga diz ter testemunhas que afirmam que o Chico queria que o apartamento fosse apenas dela. Agora, está lá essa briga aí pela herança, está no nome dos dois, vai ter que dividir. Não tem negócio, não tem. E teve o pedido de anulação do testamento que a gente contou ontem, porque o Chico Anísio deixou um dos filhos fora, de fora. O seu boneco, o que faz o personagem do seu boneco, de fora. Por que, Renato? A Malga, não, ela pode falar o que quiser, pode arrumar até testemunha, mas o que vale é o papel. Na hora da escritura que foi feita, está no nome dos dois, acabou, não tem essa história. Então, quer dizer, e por estar no nome dos dois, no papel... Não vai só para ela. Não, os outros herdeiros têm participação na parte que seria do Chico. Bonita a Malga, né? Ela vai ficar com a metade só. Bonita a Malga. Que está no papel, está no papel e acabou. Não tem por onde. Porque ele podia ter feito uma escritura só no nome dela. Por que ele não fez isso? Que confusão que está essa história. Bem colocada, Renato. Não é verdade? Se quisesse só para ela... O Renato falou uma coisa interessante. Se quisesse só para ela... Punha no nome dela o apartamento. Exatamente, só topera um pouquinho. Exatamente isso. Se não deixou... Se não deixou, acabou. Se não deixou, eu não queria. Tem uma pessoa próxima à família que diz que, infelizmente, tem umas dívidas aí de imóveis, de PTU. Tem muita coisa aí que vai ser descontada do espólio. Infelizmente, talvez não sobre muito para os filhos. Nem para a Malga. E ela teve depressão no ano passado. Ela está no Rio Grande do Sul agora, a Malga, a viúva dele. Bloqueou a Janaína no WhatsApp. Só porque a Janaína está... A Janaína manda mensagem para ela para checar as informações. E eles... É assim, se chega, porque chega. Se não chega, porque não chega. Ficou irritada e bloqueou a Janaína. Mas agora a Janaína está falando com o advogado. É, porque esse povo é complicado, viu? A gente quer ligar para checar. Eles ficam irritados e bloqueiam. E a ex-mulher de safadão, ela conseguiu dar moto para o outro lado? Dá moto, Milady. Ah, é, Milady, dá moto. Não deu. Milady, cadê a moto? Duas e quarenta e três. Dança da motinha. Olha lá. Olha, a gente já tem até um coposinho. Olha isso. Virou meme. Virou meme. Gostei.